Hoje ou amanhã, se não fizeram, gasto todo o meu dinheiro. Cantou uma carradinha? De verdade, cantou. Eles conseguiram comer até morrada. Vou lá no estado do Piracicá, vou carregar o carro. Não sei pra onde é que é. Não sei se é pra Curitiba ou pra Maricar. Aí que tá. Mas a pergunta... Não perguntei para Marcos porque lá em Piracicaba, mas a gente... A gente não, eu digo que... Mas a carradinha vai carregar o carro. Mas a gente vai carregar o carro. Mas a gente vai carregar o carro. Mas a gente vai carregar. Aí, vai carregar. Mas a gente vai carregar. E aí, o meu filho, já tá tudo parado aqui. Olha... Oh, Marginal... Nem cheguei na Marginal e já tá tudo trancado. Olha... Você tá doido. É pra acabar. Segundo damos da maior forma com filas e coisaradas. Olha... Olha... Só espero eu que não seja de greve, né? Já vi uns vídeos aí nas internetas. De greve já. Mas... Agora não adianta mais fazer greve porque... Ah, foi feito lá aqueles três dias de greve. Coisarada. Não adiantou de nada. Bolsonaro mesmo falou que era pra desobstruir as vias. Sair. Pra fazer manifestações pacíficas. Que não trante as rodovias. Aí eles vão trancar, nossa senhora do céu. Vi um vídeozinho ali no Instagram ali. Nem sei onde eu quero. A PRF chegou e ela chegou a me meter do cacete, ó. Ah, agora não adianta parar mais porque... Já foi, né? Passou. Já era. Tem que se conformar aí. Tchau, obrigado. Tudo que segue. Vamos trabalhar. Se não vai não trabalhar, ó... As panelas não fervam no final do mês, né? Tudo. E vai mudar ali. Final de ano tá aí. Mas no meizinho só, meu Deus do céu, cara. Aí passou rápido esse ano. Ó. Um onicão. Um azulão, ó. Bem diferente. Aqui ó. Também tá pegando o carro. Comparar aí. Sentindo esse patraco ali. Parar na carga. Solão. Mesmo. Vai mais três pacotinhos de três metros. Dá 12 mil quilos a carrada. Já levezinho. Até ia passar uma água nas rodas, mas... Tô com preguiça. Deixa assim mesmo. Se eu não me engano, tem uma torneira por aqui ali, ó. Uhum. Torneirinha ali, ó, cara. Não sei se eu não vou passar água nas rodas. Tá vendo as de trás lá. Pegou uma poeirinha só. Cê tá doido. Jogar uma aguinha só. Agora eu tô sem pano. Tem que ver se só tem uma... Uma meia pra lavar a roda. Aí ó. Não tem ditado aquele. Quem não tem cão, caça com gato. Tá perdendo a minha placa. Tinha água, mas não tinha flanela, ó. Peguei uma meia minha. Pra lavar. As rodas. Sem magoinha aqui, tem uma... Uma clareada. Tem que pulir essas rodas de novo. Se não quiser, quando eu vou pulir? Pulir na máquina. Porque, ó lá, o Márcio trocou aquela roda do truque do lado de lá. E aí tava reformando. Ela tava trincada. Aí o cara puliu na máquina. Olha a diferença que dá. A roda agora tá branca. Também só lava, só lava, 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 lava. Tem uma dó. Nossa, aqui tá bem friozinho. Tem um espelho. Tô, é doida. Terminando de carregar, amarrar e vazar. Passar um pretinho. Acho que eu tenho um resto pretinho ali. Pra dar um grado aí. Pra papar. Eu tenho que chegar em casa. E tirar essas coisaradas daqui, ó. Essas piscas, essas lanternas, essas marias. Antes que eu me incomode. Não dá pra passar, Warf. A esponja rende bastante. Um buraqueira do cão. Chegando aqui na Serra Azul. Parar aqui pra comer uma emissida a mais. Parece cinco horas. Agora não sei se eu paro aqui ou se eu arrocho pra não pegar a tranqueira. Vou parar, tô com fome. Não almocei. Só comi uma coxinha. Eram as onze horas, onze e meia. Acho que era. É, foi o almoço, né? A coxinha foi o almoço e café da manhã. Agora eu vou comer uma emissida a mais. Passei o café da tarde e a janta, né? Se ninguém é bobo. Tu é bobo. Falei de longe que vou botar o caminhão aqui ó. Igual da outra vez. Eu coloquei. O que da outra vez era de noite, né? Não sei se vocês vão mandar... Deixar o... Deixar o... Deixar o caminhão aqui. Cês vão mandar tirar. Ai. Acho que vai mandar eu tirar Cê tá doido Nossa, a diferença das rodas, né? Tem que pular não adianta É pra cagar Ah, alguém nem mexeu nem nada Agora é só eu ir com um negocinho E dá ali, né? Dá ali pra não levar E não é me sida mais Olha lá, ó Tiraram a placa do McDonald's Ah não, tá lá Está lá, está lá E carro doido E aí E aí E aí E aí E aí E aí